O ministro em suas declarações públicas disse que é comum, é rotineiro na sua agenda receber advogados. Então o pedido de informação solicita exatamente o esclarecimento de quais foram os advogados recebidos nos últimos três anos, quais os assuntos tratados, quais eram as investigações em curso na Polícia Federal ou mesmo os processos na Justiça. Nós não estamos discutindo o fato dele ter recebido este ou aquele advogado. O que se questiona é por qual razão a audiência foi negada no primeiro momento, o seu real teor nunca foi revelado e é o que nós precisamos e queremos saber.